Até agora tenho corrido bem, o grupo da frente vai andar muito depressa, são os cavalos mais experientes que estão em prova e agora faltam duas etapas que são extremamente importantes e é a partir de agora que se desenrola. O que foi até agora foi gerir e a partir de agora é atacar. Agora tudo isso depende, são animais e tem que estar bem dispostos para correr agora, que agora tem que correr muito. Ah, corre bem, vamos na frente da corrida, este cavalo é um cavalo que foi campeão nacional de 2008 e número um do ranking também, portanto é aguardar os quilómetros que passam para ver como termina. Mas apesar da larga experiência, estes dois veteranos da disciplina de endurance acabam por ser eliminados da prova a duas etapas do final. Infelizmente apenas a duas fases do final e passados 120 quilómetros, eles foram eliminados por claudicação das suas montadas. O mau tempo seguiu os cavaleiros ao longo de praticamente todo o percurso, mas foi nas duas últimas etapas que a chuva resolveu cair com maior intensidade, acompanhada por ventos fortes e trovões. As intempérias dificultaram o trabalho dos conjuntos e os relâmpagos assustaram João Raposo, que se benzeu como forma de proteger o seu cavalo, totalmente apetrechado com equipamento em metal. Ao fim de 13 horas intensas e extremamente difíceis, avistam-se os primeiros cavaleiros. João Raposo e Carlos Cunha vêm lado a lado e aproximam-se da meta a todo o galope. Mas na reta final, o veterano é mais rápido e chega em primeiro lugar com o Titanic, o cavalo que sempre o acompanhou nas provas de maior nível em que já esteve presente. Sinto-me muito orgulhoso por ser campeão nacional com um cavalo que é um grande cavalo, que tem dado grandes provas e mais orgulhoso porque o segundo lugar, medalha de prata, também é para um cavalo meu, que é o meu empregado que funciona. Que me treino aos cavalos e está de parabéns, é campeão igual a mim, para mim é um orgulho enorme. É sempre uma vitória porque são dois cavalos da casa e isto é uma coisa que é de muito esforço. Nós temos durante todo o ano a treinar cavalos e termos dois cavalos, um em primeiro ou três segundos, é um grande orgulho e grande felicidade. Para o dia seguinte ficaram reservadas as provas mais pequenas, que não deixaram por isso de ser bastante exigentes. No seio de duas estrelas com 120 quilômetros, o grande vencedor foi o espanhol Luís Romero, que cortou a meta sozinho, muito à frente dos restantes cavaleiros. Sim, foi uma prova muito dura, mas muito bonita, muito bonita. Não havia venido nunca aqui a correr e a verdade é que foi muito bonita, muito bonita. Todo o paisagem precioso, o suelo muito bom para correr e dura porque, como está o suelo muito bom para correr, a gente corre, mas é muito técnica, tem muitas subidas, muitas baixadas e se faz muito difícil. Fecha-se o pano sobre o Monte da Ravasqueira. Já está conhecido o campeão nacional 2010 da modalidade que mais medalhas tem trazido para Portugal em disciplinas e questos. Este título pertence irrevogavelmente a João Raposo. O Endurance é um dos desportos mais arriscados do desporto equestre. Por isso, a organização do Monte da Ravasqueira quis garantir segurança máxima aos participantes e está aqui montada uma super tenda hospital semelhante às usadas no Dakar. A Patrícia foi saber tudo sobre esta mega operação de cuidados médicos. É verdade, Alexandra, já estou aqui dentro desta mega tenda hospital completamente equipada e preparada para receber qualquer cavaleiro em qualquer circunstância. Tenho aqui ao meu lado o Pedro Barradas, o doutor Pedro Barradas, o responsável. Doutor, vá-me fazer agora uma pequena demonstração. O que é que os materiais têm aqui para cuidar dos cavaleiros que necessitem? Olha, o material que nós temos é um material indispensável, como eu disse numa pequena urgência hospitalar, para prestarmos o apoio, como disse, a qualquer acidente que possa ocorrer com os cavaleiros. Começando aqui por esta zona, isto é uma marquesa de apoio só para observação imediata. Aí do lado esquerdo tem a zona toda que temos o material todo para dar apoio de suporte avançado de vida, com os equipamentos que vocês estão a ver, os monitores, os desfibrilhadores, os oxímetros, os aparelhos para ver a tensão, a medição da tensão arterial. Temos uma zona em que temos a marquesa que nos dá apoio. Temos já sempre preparado os sistemas de soros para qualquer intervenção mais imediata e realmente esta é a zona que nós nunca queremos usar, mas que será aquela zona que se for necessária teremos a intervenção maior a nível de qualquer acidentado. Depois temos uma zona aqui mais ao fundo da tenda, que é a zona da parte da fisioterapia, em que temos o Mário que é o responsável por esta área e é ele que está com a responsabilidade de todos os cavaleiros que passarem aqui, pelas suas mãos, estarem em condições de continuar o percurso. Esta pequena unidade é suportada por quatro médicos de várias valências, quatro enfermeiros e temos duas unidades móveis em moto 4 e com um veículo TT que nos dão apoio no terreno, sendo essas unidades também com suporte avançado de vida, inclusivamente com os desfibrilhadores, que hoje em dia se fala muito, que temos nessas nossas unidades que dão apoio no terreno. E como vimos neste Campeonato Nacional de Endurance 2010, a segurança e o bem-estar dos cavaleiros é tido em máxima consideração.